Galera, eu tô vendo um negócio diferente aqui, endossa loja colaborativa, cara, a ideia que eles tiveram é muito boa, eu já pensei nessa ideia, agora eu comecei a pesquisar, procurar quem que faz isso, né? O que que acontece? Loja colaborativa, o que que é? Por exemplo, assim, vai, eu tenho a loja aqui, eu vendo jeans, daí eu falo assim, ah, não, eu quero colocar mais alguém aqui, eu vou, ao invés de eu, tipo, ah, vou colocar uma loja aqui, pá, vou colocar outra loja ali, não, o que eu faço? Tem a minha loja, tem meus produtos, aí tipo, ah, aqui no fundinho tem uma arara, diferente de tudo, tipo, meus produtos estão na madeira, essa loja, esse aqui tá na arara, daí tem uma loja aqui, tipo, ah, casa da Pitbull, um exemplo, né? E daí aqui tem outras peças de um cliente, entendeu? Isso daí que é loja colaborativa, você colocar o produto de outras pessoas na sua loja pra pequenos empreendedores começarem a empreender, Por quê? Porque hoje, se você alugar uma loja dessa, você passa dois mil reais, só pra alugar, tá? Agora, um espacinho pequeno pra você começar seu produto, numa loja que já vende, você vai gastar, tipo, cem reais por mês, cento e cinquenta, olha a diferença, então vale muito a pena, tô pensando em fazer isso, vamos ver, é uma ideia, uma ideia, uma ideia, uma ideia, vamos ver, se vale a pena ou não, tem que fazer uns testes. Tchau, tchau.